Boa tarde, galera. Eu vou falar sobre o atentado de ontem em Paris. Depois de alguns atentados como este, pode promover a radicalização, o preconceito sobre os povos islâmicos, que a grande maioria são pessoas pacíficas. O que promove a má imagem desses grupos é justamente esses fanáticos religiosos que matam em nome de Deus. E, contudo, não podemos generalizar. Existem pessoas boas em todas as religiões, na religião islâmica também. Devemos separar o joio do trigo. Não pode ser relacionado os terroristas como alguém defensor da ideia de todos. Esses caras são fanáticos, são malucos, que devem ser contidos, sim. Todavia, não pode se afirmar que todo praticante do islamismo sejam do mesmo caráter desses indivíduos malucos que matam em nome de um Deus. Alguns amigos, que eu tenho, algumas pessoas, sigam alguns canais no YouTube que têm a ideologia ateia, só que eu não sou ateu. E esses caras, por exemplo, o Celestial Júnior, ele fala muito da questão do fanatismo cristão. Mas há também que se pensar no fanatismo islâmico, no fanatismo judeu. Todas as crenças têm os fanáticos e as pessoas sãs. Uma crença sadia é salutar para todos os indivíduos. Mas quando parte para o princípio da radicalização, é uma doença. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do joinha, adicionem meus vídeos nas redes sociais e adicionar ao adicionar meu canal em suas redes. E, ainda mais, fiquem com Deus e todo mundo. E estamos todos rezando, orando. Sejam a termologia que vocês usam para as vítimas desse atratado. Ainda mais, falou.